Olá, seja muito bem-vindo ao blog do Ney Lima. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a vereadora Jéssica Cavalcanti. Ela foi eleita nessa última eleição com 1.399 votos. Foi a única mulher a conseguir uma vaga na Câmara. Jéssica, eu já agradeço a sua presença aqui e pergunto como é que você se sente sendo hoje a única representante feminina nesse espaço. A gente fica feliz por ter conseguido, no pleito de 2016, chegar à Câmara de Vereadores, pela experiência de 2012 ter faltado três votos. E a gente lamenta por apenas uma mulher entre os 17, porque a gente acredita que esse espaço ainda é muito restrito. O Brasil é o país na América que tem menos representação feminina. E a gente sabe que isso é um processo histórico, que é lento quebrar esses entraves, mas a gente vai estar na Câmara fazendo essa militância forte na necessidade de mais mulheres nos espaços de poder. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Apesar de você ser mulher, mas existem pessoas que têm posições diferentes. Por exemplo, Raquel Lira, ela é contrária à cota para mulheres, mesmo ela sendo mulher. No teu caso, você é a favor contra essa cota no parlamento, nas candidaturas? Nas candidaturas, eu acho que ele fica meio assim... Fica muito a desejar, essas cotas. Eu sou favorável, mas acredito que essa forma poderia ser melhorada, com incentivos da participação da mulher, desde a militância política, que a gente sabe que ela é oprimida. Então, assim, eu não descarto essa questão das cotas, mas a forma como ela é feita, eu acho que ela poderia ser melhorada a partir do momento que houvesse incentivos maiores. Mas hoje, se fosse para decidir, deveria permanecer as cotas ou não? Deveria permanecer nas cotas. Se não permanecer as cotas, a gente não vai ter mulheres, de forma nenhuma, na política. Você tem uma característica que, apesar de ser o primeiro mandato, de fato, sendo eleita já no primeiro momento, mas na legislatura anterior, se assumiu durante alguns períodos a Câmara. E teve uma presença muito marcante, principalmente na tribuna, nos confrontos com os adversários. Vai permanecer assim agora? Vai, porque esse é o meu estilo. Eu tive um trabalho inicial da minha vida pública no sindicato dos professores, em 2003, quando eu estava como efetiva, mas já participava mesmo, contratada desde 1999. E a forma como a gente é forjado dentro dos sindicatos, ela não dá esse perfil. Essa é a Jéssica, eu não vou fazer diferente, porque esse é o meu perfil. Entre os interesses dos professores e os interesses do prefeito Edson Vieira, você fica de que lado? A gente tenta mediar. Quando eu participei da gestão, no período que eu saí da Câmara, eu percebi que existem muitas limitações, principalmente limitações financeiras. As reivindicações do sindicato são legítimas, elas foram atendidas na sua maior parte, mas vejo também que, principalmente pelo momento que estamos passando, existe a limitação do público de atender todas as demandas. Então, eu sempre estou assumindo esse papel de mediação, porque todo discurso contra o professor é um discurso contra mim. Eu sou professora e faço questão de permanecer no trabalho na Escola Doutor Adilson, porque eu não quero fazer da política profissão, eu sou professora e eu não quero me distanciar dessa dinâmica, porque ela é rápida e ela me modifica. Eu não quero, de repente, me afachar por quatro anos e depois voltar e ter um espanto. Então, eu quero permanecer, quero fazer um trabalho. E junto com o prefeito e com o sindicato, a gente vai estar sempre mediando. Mas quando não dá para mediar, Jéssica, na hora de se posicionar, você fica de que lado? Eu pergunto também o seguinte, a partir do momento que você entrou na vida pública, no contexto político, você pode me dar um exemplo de quando você ficou do lado do professor contra os interesses do governo? Olha, teve um período bem específico, que foi quando o Dimas assumiu a Secretaria de Educação, que a gente ficou contrária desde a indicação do nome dele, porque o anseio dos professores era que fosse um professor que tivesse a vivência, de fato, na educação. Nesse momento, eu posso te dizer que eu fiquei contra. Não vi motivos, posteriormente, de me colocar contrária, porque eu sempre vejo que a gente consegue uma linha do meio interessante no sentido de sempre levar as demandas, discutir anteriormente, até antes do sindicato ir para aquele embate. Primeiro, com o prefeito, a gente já faz esse trabalho de diálogo, de mostrar a ele como estão sendo as coisas, e tem dado certo. Em algumas situações que acontecem que são mais conflitantes, porque é natural essa luta, o sindicato e o governo, eles nunca vão andar de mãos dadas, sempre vai ser um conflito, no sentido de um conflito, e um conflito, eu acho, positivo, no sentido de o sindicato querer expandir essa democracia e o governo, dentro das suas possibilidades, atender. Eu não vejo, sinceramente, a necessidade de me portar contra ou a favor. Eu acho que, até porque o prefeito Esveira, ele sempre se coloca de forma muito aberta para o diálogo, de atender as reivindicações, tenho percebido muitos avanços dentro das possibilidades. Logicamente que está longe do ideal, fica distante do ideal, a gente sabe que até as situações financeiras são arbitrárias para a gente atingir esse ideal, mas vejo também uma parceria muito importante com o José Lito, que tem uma sensibilidade incrível e que tem, assim como eu, um olhar de muito pertencimento à profissão, e que acho que a gente, junto, a gente tem feito um trabalho importante. E eu, dentro dessa mediação, junto com o governo, ele na gestão. Agora, Jéssica, agora recentemente, nesse mês de dezembro, acredito, houve aquele embate do governo com os professores, os professores almejavam, e almeja ainda, essa luta continua, que é a tentativa de repassar para os professores os recursos oriundos do antigo FUNDEF, que foram recuperados pelo município. Nesse tema especificamente, quem tem razão? Os professores adquirirem esse repasse para eles ou a prefeitura? Veja, os professores, até pela vivência que a gente teve no período que foram anos de chumbo, posso dizer aqui na educação, eles sentem que o direito, o direito é deles, no sentido de, é como se fosse um pagamento por tudo que a gente, que eu me coloco que estava também nesse processo, que a gente passou naquele período, 0% de aumento, a gente tinha péssimas condições de trabalho, a questão do transporte era complicada, eu lembro que, às vezes, uma vez eu vim de, numa bulé de um caminhão, de carona, do Santo Agostinho, dava aula no Pará, às vezes ia no meu carro. Foi bem complicado, foi um período muito complicado. E o prefeito Edson Vieira, eu já tinha iniciado a conversa com ele, em setembro, inclusive estava no calor da eleição, e ele disse, Jéssica, eu não posso, nesse momento, direcionar nada, porque algumas informações ainda precisam estar de forma mais concretas, porque a gente não tem o conhecimento, e ele, como gestor público, ele tem que ter esse cuidado. Eu torço para que haja um acordo, nem acredito que Edson, ele tem se colocado sensível, aconteceu aí um equívoco, foi naquela segunda-feira horrível, que algumas pessoas, que não foi com consenso do prefeito, isso não é um direcionamento do governo, foi uma atitude isolada, algumas pessoas que estavam na prefeitura naquele dia, de repente fechar uma porta, tudo que a gente sabe que aconteceu. Mas a gente teve uma reunião posterior, foi uma reunião muito forte, foi muito intensa, cada um se colocou, e acredito que a gente vai conseguir, de repente, um acordo. Eu torço para que seja dessa forma, o prefeito está aguardando o direcionamento da justiça, para que ele esteja mais amarrado nos gastos desse dinheiro, e eu não vejo, assim, uma resistência dele de não querer fazer um acordo, mas ele está aguardando essa decisão geral, até porque eu vi várias recomendações, ele sempre me mostrava de que aguardasse até a decisão do Supremo. E mesmo a decisão sendo desfavorável no sentido do pagamento aos professores, eu já acredito, pelo que ele já me falou, que ele está disposto a sentar e ver uma melhor forma. Você confia 100% no prefeito Edson Vida? Confio 100% no prefeito Edson Vida. Eu estudei com o Edson, a gente fez faculdade junto, depois ele mudou para outra área, ciências sociais, eu fiquei dando história. E desde então, eu sempre tenho acompanhado ele, quando ele veio para o grupo, que eu estou nesse grupo desde sempre, sempre ficava olhando a campanha dele, acho que de forma específica em 2004, que foi o ano que ele veio, e eu sempre vi, assim, de forma muito moderna, muito arrojada, a campanha que ele fazia, os direcionamentos dele. Então a gente teve a oportunidade, inclusive fui candidata, porque ele me convidou em 2012, e vejo ele, assim, nunca vi ele tramando, nunca vi ele com situações, assim, de não ser verdadeira. Assim, esse é o meu sentimento em relação a ele. Não surgiram muitos casos nesse último governo, como o caso da KMC, como aquela questão, por exemplo, dos itens, dos coffee breaks, a questão dos caminhões-pipas, agora recentemente, que a oposição argumentou que teria sido utilizado para abastecer a casa do prefeito. Você não vislumbra em nenhum desses fatos alguma culpabilidade de que o prefeito pode realmente ter cometido algo ilícito? Não, eu não acredito que ele tenha cometido nada ilícito. Sempre que acontece uma situação como essa, que a mídia vem, eu procuro ele. A gente conversa, ele esclarece as coisas. Existem, às vezes, questões de processuar mesmo, de lidar com as pessoas, que às vezes, as pessoas que estão lá, é que às vezes cometem uma falta ou outra, erros pontuais, que é ocasionário tudo o que aconteceu. Mas vejo em Edson, um homem íntegro, vejo em Edson, um homem que tem, às vezes a gente está passando por uma rua, vem de uma reunião e ele fica já sonhando no que pode transformar ali. A gente dialoga diariamente com Edson e eu acredito que ele é um homem íntegro e que ele faz as coisas para o Bento Santa Cruz. Edson Vieira para deputado federal em 2018. A Jéssica seria contra ou a favor? Eu seria a favor. Seria a favor de Edson, deputado federal, porque acho que nesse momento, dependendo da conjuntura política, vai ser o cavalo passa selado e a oportunidade que, dependendo de como a conjuntura estiver, se for para que ele seja, eu acredito que a gente precisa de uma representatividade importante, como é um deputado federal. E eu acho que Edson tem um perfil muito interessante e uma liderança forte na região, sempre o vi dessa forma. Tenho aprendido muito com ele e sempre, diariamente, como eu lhe disse, a gente dialoga, conversa. Eu vejo, às vezes, ele com outras pessoas, dialogando, e vejo que ele pode contribuir muito. Mas acredito também que vai depender das circunstâncias. Vai ter um fator circunstancial que vai levar ele a ser deputado, candidato a deputado ou não. Mas vou estar apoiando essa decisão dele, se for o caso dele ser. Mas e o ato, Jéssica, de ter que renunciar, tendo sido eleito, para cumprir os quatro anos? Sempre quando ele fala assim, que tem que renunciar, aí chega a me dar, às vezes, um insight, mas acredito que o que vai ser pensado, vai ser pensado no grupo, vai ser dialogado. Edson não faz as coisas de forma individual. Ele sempre senta, dialoga com o grupo, e acredito que a gente vai chegar num melhor direcionamento. Mas estou para apoiar a decisão que ele tomar. Vou te fazer uma pergunta que é meio complicado para você responder, fazendo parte. Agora, você esteve na legislatura passada, em alguns momentos. Você deve estar agora integralmente nessa legislatura. Houve avanço de nível da Câmara passada para essa nova Câmara que se tem agora a partir de 2017? Ou você acha que a população caiu nível na sua escolha? Aí avaliando as duas bancadas, oposição e situação. Veja, o que a gente entende por nível? Nível de qualidade, eu me refiro. Pronto, nível de qualidade. Esse nível de qualidade, ele vai ser medido pelo quê? É pela formação? Aí assim, quando eu vejo isso, tenho escutado muito isso, eu fico me questionando, que tipo de formação? A gente tem, eu vou dar alguns exemplos. A gente tem jovem, que vem do movimento social. E eu vejo grande aprendizagem nos movimentos sociais. Já vi pessoas, né? Eu, quando eu fazia faculdade de História, visitei diversas vezes a Normandia. Sempre fui muito voltada para essa questão dos movimentos sociais, porque eu gosto e vejo com bons olhos. Acho que eles expandem de forma interessante a democracia. Vejo, óbvio, um homem inteligente, um homem articulado politicamente. Vejo ele fraudado na luta social, na expressão da classe popular. Vejo o irmão Val, por exemplo. Vejo o irmão Val, que tem uma militância forte dentro da igreja. Vejo ele com articulação interessante também. A outra campanha, em 2012, ele teve, sem ajudas e sem campanhas expressivas, ele teve quase mais de 700 votos. Vejo ele que tem uma qualidade importante. Vejo o Tão Índio Pará, Tão Índio Pará, que foi deputado, que foi prefeito, que ele pode contribuir, sim. Aí, assim, quando as pessoas dizem qualidade, aí eu me questiono, que tipo de qualidade e como é que a gente pode medir isso. Acredito que a gente vai ter a certeza, quando a gente começar a ver os trabalhos da Câmara, quando a gente vê a produção de projetos, quando a gente vê as articulações dentro, em prol do povo, desses públicos, eu acho que a gente vai ver esse perfil parlamentar de cada um, que eu acho que só vai ser visto quando os trabalhos, de fato, iniciarem. Mas não, eu vejo assim, nós temos uma Câmara muito diferente, até porque ela mudou quase 50% com os atores que lá estão. A gente perdeu qualidades importantes de parlamentares importantes, como o Luciano Bizea, como o Naro Leandro, como o Aflânio Marques, que tinha umas militâncias interessantes, importantes para o povo de Santa Cruz. Mas aí a gente vai poder ver se de fato caiu a qualidade quando os trabalhos parlamentares iniciarem, de fato. Me fale de um vereador que não foi reeleito que vai fazer falta e um que não vai fazer falta alguma. É difícil, viu? Olha, um que vai fazer falta, eu posso lhe dizer vários. Mas queria que você escolhesse um, destacasse um que vai fazer bastante falta. Luciano Bizea vai fazer bastante falta. Luciano Bizea faz bastante falta. E o que não faz falta? Galego de Mourinho não faz falta. Por que Galego de Mourinho não faz falta? Porque eu sempre vi o trabalho dele de forma muito tímida, o trabalho parlamentar. É uma pessoa que eu quero bem, que eu gosto. Mas eu vi assim, esse trabalho mesmo, porque o que move o ser humano, Ney, é o sonho e o entusiasmo. Porque o sonho, ele vem do entusiasmo. E algumas pessoas ali, eu não via mais com entusiasmo. É como se você estivesse numa zona de conforto, de apatia. E eu via Galego de Mourinho, assim como eu via também Fernando Aragão, assim, apáticos ao trabalho, ao fazer parlamentares, discussões, tantas vezes, inclusive eu até vi, às vezes, quando a gente começa numa discussão mais intensa, eu dizia, meu Deus do céu, isso não vai mudar, isso é assim, isso foi assim. E ou a gente está ali, numa perspectiva do que foi assim, pode melhorar, ou é difícil você assimilar. Porque é difícil, não é fácil. As cobranças são grandes, a gente vive um momento político complicado, para a classe política, a gente tem a culpabilidade, a gente tem a culpabilidade, é muito jogada, às vezes sem perceber a limitação de cada pessoa, a limitação que eu digo política, porque o vereador é o trabalho legislativo, o vereador não é executivo, e a cobrança que a gente tem diária é nesse sentido. Para a gente começar a encerrar, houve uma expectativa para que houvesse algumas mudanças, adaptações no governo, nesse governo novo de 2017. Agora, não passa a impressão de que essas mudanças não foram tão significativas assim? Porque as secretarias mais importantes continuaram praticamente as mesmas. Você concorda comigo? É, eu vejo assim, eu vejo que Edson, inclusive eu já disse para ele, nas nossas conversas, eu tenho visto Edson diferente. A gente teve a, primeiro nas reuniões de definição de presidente da Câmara, eu vi a postura de Edson diferente do que era, uma postura mais incisiva, mais direta. Vi também, na própria reunião, até disse a ele, na reunião que a gente teve com a questão das emendas, que veio o pessoal da Caixa falando sobre as emendas, eu também vi a condução de Edson de forma diferente. Vejo também alguns direcionamentos, quando a gente está junto, eu sempre estou muito próximo às pessoas do governo, os direcionamentos dele. A gente vai ter um governo mais austero, um governo mais, com Edson mais maduro. E eu acho que ele é quem vai dar o grande toque no direcionamento dessa nova gestão. E eu vejo como nova. As mudanças, eu vejo assim, Edson centralizou mais, questão das, inclusive das secretarias, ele centralizou no perfil daquele secretário, que vai estar lá, que vai ser o gestor, e ele fez uma mudança em relação aos executivos. O executivo é aquele que tem o conhecimento mais específico. Com isso, esse é o meu entendimento, ele faz com que diminua a distância da informação mais precisa para ele mais rápida. Porque quando você fragmenta muito, você tem uma dificuldade de junção de informação. E eu tenho visto isso nessa nova gestão, Edson, ele tem hoje o gestor, que é aquela pessoa, que é aquele secretário que está lá, que vai ser a ponte e o grande articulador, e você vai ter os executivos que vão ser aquelas pessoas que vão estar mais dentro das suas especificidades. Vejo que o governo, ele vai mudar, principalmente por esse novo perfil de Edson, pelas cobranças, não só pela cobrança, mas pela verificação. Lhe digo, e acho que a gente vai ter uma grande gestão. Vai ter uma grande gestão, Edson, de forma mais madura, um governo mais pé no chão e com certeza que aprendeu com os erros que foram cometidos. Jéssica, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui no estúdio do blog, a primeira entrevista aqui no estúdio do blog e bom trabalho a partir de 2017 nesse mandato. Eu que agradeço, Ney. Digo a você primeiro parabenizar pelo trabalho, principalmente na cobertura do problema que nós tivemos com a rebelião no presídio. Você fez um grande trabalho, eu aconselhei tudo e de forma imediata. Acho que foi muito positivo e estou à discussão de sempre estar aqui. Outras entrevistas como essa você acompanha aqui no blog do Ney Lima ponto com ponto BR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho